Na ONU eu falei sobre perseguição de religiosos, especificamente Nicarágua, onde padres são presos, freiras são expulsas do país e rádios e televisões são fechadas. E o Ortega, o ditador, é amigo íntimo de Lula. E o Lula diz que essas questões nós não devemos nos meter. Nós não podemos realmente aceitar perseguições a religiosos no mundo todo. Na Nicarágua está sendo uma covardia, prendendo padres com 70, 80 anos de idade, expulsando freiras com 80, 90 anos de idade, fechando meios de comunicação, como fechou agora os sinais da TV CNN. E eu repito aqui o que falei na ONU, o Brasil está de portas abertas para acolher padres, para acolher freiras, outros religiosos que estejam sofrendo perseguição lá, que é uma verdade, o Brasil os acolherá. Nós não daremos as costas para esses perseguidos pelo mundo.